Estou fazendo meu hip hop, estou no parênto Tocando o trap do beat, sabe que agora morre esse sistema Se é rap do norte, você sente o topo muito forte, não é o gato Eu disse pra ele que eu não vou cantar com os versos que me dispararam Quem é você que quer falar da vida? Vai se fuder, você sabe como eu sou, tipo Astrolabin Astrolabista, baby, Astrolabista, baby Cê tá ligado como é, eu nunca vou sair de rap E se foda essa mulher, aí cê tá com o Zé Meu meu filho, esteja lá no quilão, com a sua vizinha Marvin Cê tava trocando informação, pedi pra ela ficar mais um pouquinho Que eu tava bem no sapatinho, eu sou de rua no caminho Aí, falou pra mim como é que é que é sem problema Se apaixonou pela favela daqui dos 40 Mas ela tava afim, que tava bem na pose Cê mora onde? No parque 10 ou na praça 14 Cê passa de boa, cê sabe que eu não sou vacilão Cê não anda de carro comigo, só anda de bolsão